Olá galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, galera os gameplays trazendo aqui galera mais um vídeo para o canal e dessa vez eu estou trazendo aqui um mapa galera, não foi criado por mim, mas eu estou trazendo ele aqui, galera nossa série acabou tá mano, não vou fazer mais uma série não tá galera, mas tudo bem, galera esse aqui é o mapa do Chaves, sim, vou botar um pouco de vídeo, cuidado da terceira pessoa aqui, vamos aqui explorar, eu estou tentando convidar aqui um canal parceiro, o Flix Gameplay né, mas não está dando certo, então vamos aqui dar uma explorada né, vamos ver um mob aqui por perto, um creeper, aqui é a barraquinha onde o Chaves vendia os seus camarindos né, é galera vendia, então vamos lá galera, vamos, eu vou começar aqui já no final, eu vou começar aqui, aqui é a casa do Jaiminho né, do posteiro, ela é muito simplesinha, mas está bom aqui o quartinho dele se não me engano nossa, nossa, ah esse aqui é o bloco de vidro né, ele tem esse bug aqui agora, mas tudo bem, aqui é o quartinho do Jaiminho né, tá mas não quer a nossa decoração não, que que tem aqui, ah eu fui banhado, vamos bueno vamos para a outra casa né, vou botar o barril do Chaves por último, vou botar aqui dificuldade no máximo, não may no máximo também não porque, é é é é, aqui é com a cara dando florinho da televisão, As mesas, as mesas, as mesas, as mesas, e tal, e tal, e tal, aqui é o tanque, aqui é a casa do senhor madruga, agora pra quem não viu, eu tô escrito chaves, sim galera, aqui ó, eu também vou tá deixando ela pra download aí na descrição do vídeo, pra quem quiser baixar, né, e um mapa, né, galera, vai ter um mapa, né, aqui, sobre o mapa, olha que doença, doença, mas tudo bem, eu não vou comer maçã, galera, aqui, como aqui na casa dele não tem nada, né, vamos aqui, né, a craft, table, balco não tem nada, aqui é o banheiro, Bom, galera, vamos aqui, né, galera, eu vou aqui pra outra casa, aí vocês sabem, eles passam aqui no corredor, aqui tem essas casinhas aqui simples, aqui é a ponte, né, de água, Eu não quero ficar entrando nessas casinhas, não, sério, mas vamos ver aqui essa casinha, eu nunca consegui ver essa casa Então, galera, é... Nossa, nossa, galera, mano, eu jurava fosse um creeper, galera, sim, eu jurava, não, como? Não, não, vou deixar isso aqui quieto, né, deixar isso quieto, depois eu vou roubar pra minha capa aqui, eu, opa, não, que show aí, então vamos lá, galera, agora eu vou mostrar a casa da dona Clotilde, E o barril do Chaves, primeiro essa casa da dona Clotilde, o simples, o bolo, né, o baú do Chaves, essas cabeças aqui, que é do mano, E tem aqui, nossa, não, aqui é o banheiro, não, galera, parece que ela é, nossa, mano, Nossa, mano, aqui é um... Nossa, tio do céu, tio, aqui é o lugar abandonado, a gente vai fazer esses encantamentos Nossa, mas, galera, vamos lá mostrar o barril do Chaves, né, pra gente ficar muito longo e chato, né, que pra gente tá... Nossa, mano, que má fome... O bolo... Será que eu posso comer esse bolo? Será que a dona Clotilde vai achar ruim que eu tá comendo esse bolo? Ah, problema, eu tô comendo do mesmo jeito... Ah, problema, eu tô comendo do mesmo jeito... A gente tá comendo até fome, não lembro... Opa! Ah... Mas aqui, galera... Aqui é o baú, o simples baú do Chaves, né... Peraí, galera, deixa eu só... Agora é o Flix, é o canal, né... Aqui é a casinha do Chaves, tem bolo aqui e tudo... Mas, então, galera, esse foi o vídeo, se você gostou, se inscreve, like, compartilha... Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve... Então, é isso, galera, é nóis! Falou! E fui! O mapa vai estar na descrição, vai ser skin do Chaves, falou! E fui! Não esquece de se inscrever, e fui!